Olá gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox! E hoje eu estou junto com a minha mãe! E aí galerinha, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Super YouTube! E pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo super especial Um vídeo extra para vocês, um vídeo com os medusquios Exatamente, que vocês mandaram lá no Instagram para a gente A gente demorou um pouquinho para fazer esse vídeo E ele vai ter duas partes Então alguns vão estar nesse vídeo e os outros vão estar no próximo vídeo Então já deixa o seu like, like e se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo É isso aí, deixa seu like Então bora lá começar! Bora lá! Bora! E o primeiro medo é da Ludmilla Tenho medo de assombração Assombração, quem não tem medo de assombração? Imagina depois de um filme de terror ficar no escuro medo de assombração Imagina Sofia? Apagar todas as luzes Apagar todas as luzes, imagina uma assombração com todas as luzes apagadas Eu tenho medo de escuro, sério, meu Deus Esse é meu medo também Esse seria um medo terrível Muito obrigado Ludmilla por participar E bora para o próximo! Bora lá gente! Um beijo Ludmilla! Um beijo para você também! E o próximo medo é da Avio Gabriele Eu tenho medo de perder a minha conta no Roblox e perder você Sofia! Que fofinha! Que fofinha! Fofinha demais! Não com risco de perder! Então dá uma procuradinha aí no canal, talvez a gente deixe aqui na descrição para você E bora para o próximo vídeo! Muito obrigado! O próximo vídeo não! O próximo comentário! Muito obrigado por participar Gabriele! Um beijo! Um beijo e abraço para você também! Um super beijo! Tchau, tchau! E o próximo medo é da Bela! Ela tem medo de morrer mijando! Imagina o medo desse! Morrer mijando! Meu Deus do céu! Ou se eu queria trollar a gente, tenho certeza com esse comentário! Morrer mijando! Meu Deus! Muito obrigado por participar Bela! Um beijo para você! Um beijo e abraço para você! Um beijo! Um beijo e abraço! E o próximo medo é do Luan Silveira Carvalho! Eu tenho medo de casa abandonada! Inclusive já fui em uma e vi uma moça de vestido de casamento! Ai, que medo! Imagina você estar numa casa assombrada toda escura contra uma moça vestida de branco assim! Meu Deus do céu, que terror! Ai, 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 ai! Só de imaginar eu já arrepiei toda aqui! Muito obrigado por participar Luan! Tchau! Um beijo e abraço para você! Um beijo Luan! E o próximo medo é da Nayane! Eu tenho medo de morrer, perder minha família, me perder em um supermercado e ficar sem ninguém para brincar! Nossa senhora! Não dá para saber qual desses é pior! Ficar sem ninguém para brincar, morrer, perder a família, tudo ruim, tudo péssimo! Meu Deus! Esperemos que não aconteça nada disso com nenhum de vocês! E muito obrigado por participar Nayane! Toma cuidadinho, fica grudado nos seus pais, hein! É! Um beijo aberto para vocês! Um beijo! E o próximo medo é da Vivi Oliveira, gente! Eu tenho medo de barata, aranha, cobra... Eu tenho medo de barata! E sapo! Não sei mais! Ela acha que é o sapo que ela tem mais medo! Sapo! Imagina o sapinho pulando! O sapinho é fofinho até! É gente! Ele não faz nada! Se você der um beijo nele... É! Se você der um beijo nele, ele vira um príncipe! Não tente isso em casa! É! Muito obrigado por participar Vivi! Um beijo e abraço para você Vivi! Um beijo Vivi! E o próximo medo é da Manoeli! Emanoeli! Medo da minha família morrer e ficar sozinha! Emanoeli! Esse também é meu medo, viu? Meu maior medo! Isso é um... Muito cuidado! Nós desejamos que nada aconteça de ruim com vocês! Então fique grudadinho nos seus pais! Fale todo dia para eles que você ama eles! Para todo mundo da sua família! E deixe isso bem claro! Muito obrigado por participar Emanoeli! Um beijo e abraço para você! Um beijo! E o próximo medo é da Agatha Kelly 2311! Ver filme de terror e dormir no escuro! Eu gosto de filme de terror! Adoro filme de terror! Você também gosta Sofia! Você também gosta! A Sofia adora filme! De filmezinho de zumbi! Não meu Deus! Não meu Deus! E dorme no escuro! Mentira! Dorme com a luz acesa! Com a luz do corredor acesa! Muito obrigado por participar Agatha! Um beijo e abraço! Um beijo! E o próximo medo é da Luana Torre! Meu medo é andar pela cidade e achar ninguém! Todo mundo está sumido! Ficaria desesperada! Olha, isso seria o sonho de muita gente para falar com você! Imagina ficar com o mundo inteiro só para você! O planeta, a terra inteiro! Tudo que tem nele para você! Veja pelo lado bom! Talvez fosse muito bom você poder pegar tudo o que você quiser no mercado! Jogar todos os videogames! Toda a internet! Apesar que ia ficar meio solitário, né? É um bom medo! É um bom medo isso aí! Muito obrigado por participar Luana! Sim! Um beijo e abraço! Um beijo Luana! E o próximo medo é da Cleive! O meu maior medo é perder as pessoas que eu mais amo, Sofia! Esse é um bom medo! Esse é um medo terrível! Perder as pessoas que você ama! Por isso, como a gente acabou de falar para outra pessoa, sempre diga para as pessoas que você ama, que você ama elas muito! Nunca se sabe quando será o último dia, então deixe bem claro isso! Muito obrigado por participar, Cleive! Um beijo e abraço para vocês! Um beijo! E o próximo medo é da Ana Lídia! Meu medo é do seu canal acabar e perder minha família! Que fofinha! Não se preocupe, o canal não vai acabar! Apesar dos vídeos estarem flopando muito, muito, muito! O canal não vai acabar! Nós não vamos desistir! Nós estamos tentando fazer o conteúdo que vocês gostam mais! E a gente reparou que esse tipo de conteúdo, principalmente, é o que vocês mais gostam de interagir e a gente está querendo fazer mais lives também! Então já deixe nos comentários aí se vocês querem que a gente faça mais lives no canal! Por exemplo, substitui o vídeo da quarta-feira por toda quarta-feira fazer uma live para jogar com vocês! O que vocês acham? Deixem aí nos comentários para a gente! Live quarta, live toda quarta, alguma hashtag do tipo, que a gente vai saber! Muito obrigado por participar e tome cuidado com sua família e fale para eles que você ama e ele ama eles todos os dias! Ana Lídia, muito obrigado por participar! Um beijo e abraço para você! Um beijo, Ana! E o próximo medo é da Vanuzia Luana! O meu maior medo é encontrar a loira do banheiro e a comadre Florzinha! Eu não sei quem é a comadre Florzinha, mas a loira do banheiro eu já vi no banheiro da minha escola! Eu também já vi a loira do banheiro! Quando eu tinha 6 anos, eu estava no prézinho, eu vi ela no banheiro da escola, aí eu dei um grito e saí correndo porque eu fiquei com muito medo! Eu nem vi! Eu nem conheço! Você não viu ainda porque você deu sorte, Sofia, que você tem 7 anos e a gente está na quarentena, então você não está tendo aula, então tome muito cuidado com a loira do banheiro no banheiro da escola! Muito cuidado! Muito obrigado por participar, Vanuzia! Um beijo e abraço! Um beijo! E o próximo medo é da... A pior das bruxas 2020! É que eu estou esperando uma série que vai chegar dia 1º de outubro e tenho muito medo de morrer! Olha, eu vou te contar que eu também sou super viciado em séries, então fala aí no comentário pra gente qual série é essa que eu fiquei super curioso que essa série tem que valer muito a pena pra você ficar tão nervoso assim esperando essa série! Então, deixa aí nos comentários pra gente! Comentário? Eu sei, é porque eu fiquei muito ansioso, eu quero saber qual série que é essa! Muito obrigado por participar daquela fase de bruxas 2020! Um beijo e abraço! Um beijo! E o próximo medo é da Martina Tereza! Meu medo é você não me responder! Responde ela, Sofia! Fala, estou te respondendo agora! Eu vou te responder agora! Está respondendo você agora, Martina! Muito obrigado por participar, viu? Um beijo e um abraço pra você! Um beijo e abraço pra você! Um beijo! E o próximo medo é da nossa querida Blueberry in the Games, que está sempre participando aqui conosco! Meu maior medo é escuro e uns bichinhos pretos que ficam aqui! Eu pisei em uma lesma e eu gritei muito! Deve ter sido tão macio pisar em uma lesminha! Deve ter escorregado! Ai, que nojo, meu Deus! É muito nojento! Ai, que delícia! Ai, ai! Joga um pouquinho de sal nela, assim, aí você come que nem o pessoal da China faz, sabe? Que delícia! É, cara, papai tubi! Que nojo, gente! Muito obrigado por participar da Blueberry in the Games! Um beijo e abraço! Um beijo! E o próximo medo é da Rapa! Oi, miga! Então, o meu maior medo é perder a minha friend! Você joga juntas? Me chama no TV! Então, esse seu medo... Não fique... Fale pra... Porque a gente está falando com todo mundo aqui que tem medo de perder família, perder alguém que gosta. Fale pra sua amiga que você ama ela muito sempre e jogue o máximo que você puder e se divirta o máximo que você puder com ela. Quanto a gente jogar junto, a gente pode jogar junto sim, é claro! Todas as lives que nós fazemos, nós abrimos pros inscritos jogarem e durante a semana também algumas vezes quando a gente joga, a gente abre pra podermos jogar juntos, né, Sofia? Sim! Então, muito obrigado por participar de Dix da Rafa! Um beijo pra você! Um beijo e abraço pra você! Um beijo, Rafa! Então, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui e se o seu sonho por acaso não apareceu ainda, não se preocupe porque nós teremos um próximo vídeo com o restante deles e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu... Like, like, tubi! E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos. Deixe aí no comentário pra gente caso você não tenha sido selecionado desse vídeo. Qual é o seu maior medo? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um beijo! Então é só se inscrever no canal, deixe seu gostei e tchau! Tchau, galerinha! Um beijo!